Como é que o senhor deixa o Xandão, um sujeito lombrosiano, chefe da milícia judicial, nós temos no Brasil hoje, uma milícia judicial cujo chefete é esse cidadão, o Xandão. Como é que ele vai botar sniper nas praças de Brasília para impedir o povo de se manifestar embaixo do seu nariz, presidente? Como é que é isso? Que conversa é essa, Bolsonaro? Você vai perder a eleição? Se você deixar essa afirmação de poder dele, ele já é o chefe da Polícia Federal, ele é o chefe do Ministério Público e o chefe de todo o Judiciário. Se ele toma conta das ações do Executivo, acabou. Pede o boné e vai embora para casa, não precisa mais fazer campanha, Bolsonaro. Ele não pode fazer isso. Você tem que mandar os teus fuzileiros navais amanhã, prender todo o sniper que estiver em cima de prédio aí no eixo monumental. Cana, desarme e mete na chave. Tira todo o bloqueio do meio da rua. A rua é do povo. 200 anos de independência, na dependência do Xandão. É o Xandão que vai estabelecer o que o povo pode fazer em 7 de setembro. Ano passado foi um fracasso. Você fez um discurso em meia boca. Com medo de quê? Não sei. E agora vai deixar eles mijarem em cima de você? Poste no mijem cachorro, Bolsonaro. Reage, Bolsonaro. Acabou. Pede o boné e acabou.